Além do Mundo Existe um lugar Onde o amor Não nos faltará Além do tempo Existe um lugar Onde o louvor Pra sempre haverá Jesus Cristo é amor Jesus Cristo é amor Ele é a paz E salvação E nos levará A um lindo lugar Onde o Senhor Sempre estará Este lugar é o céu Este lugar é o céu Lugar de gozo Onde a igreja Nas ruas de ouro Com Jesus vai andar Se você quiser Ir para o céu Morar com Deus Aceite a Jesus Que breve virá Todo olho verá Com poder e glória A igreja buscar A igreja buscar Esperar Para o céu Amor A igreja É só Onde Amor Viu Amor Este lugar é o céu Este lugar é o céu Um lugar de gozo Onde há igreja Nas ruas de ouro Com Jesus vai andar Se você quiser Ir para o céu Moura com Deus Aceite a Jesus Onde há igreja Onde há igreja